O pinguim solitário parece nem se importar mais com a aproximação de humanos. Embora ainda sejamos minoria na região antártica, homens e mulheres já são presença constante por aqui. Há até quem tenha feito no continente gelado a própria casa. A pequena Isidora acaba de completar cinco anos. É o primeiro aniversário que ela passa na Antártica. Pergunto se ela gosta de viver aqui. Sim. Por quê? Porque me gusta a neve e os pinguins. Sim, por causa da neve e dos pinguins, ela responde. Isidora é filha de Maurício, controlador de voo que veio com esposa e filhos para uma temporada de dois anos na região antártica. Como ele, pelo menos outros 40 chilenos moram com as famílias na chamada Vila Las Estrelas. Trazer pessoas para viver aqui faz parte de uma estratégia de ocupação. Ainda na década de 40, o Chile já tinha reivindicado internacionalmente soberania sobre esse pedaço aqui da Antártica. Embora um tratado em vigor tenha congelado pedidos desse tipo até pelo menos 2048, os chilenos vão ficando por aqui para tentar assegurar no futuro o direito do país sobre esse chão. Atualmente, 45 países mantêm estações permanentes na Antártica. O Brasil é um deles, mas a estratégia de atuação brasileira é diferente da chilena. Nosso foco é investir em pesquisas. A Estação Antártica Comandante Ferraz foi inaugurada em 1984 e está situada na Ilha Rei Jorge, no norte da região Antártica. Em comparação com o continente, o endereço é privilegiado. A península é menos fria, tem ótima vizinhança, linda vista para o mar e facilidade de acesso. Hoje, a Estação Comandante Ferraz conta com mais de 2.200 metros quadrados de área construída. E se por fora ela parece só esse grande conjunto de containers, por dentro são 63 módulos, com capacidade para hospedar até 45 pessoas ao mesmo tempo. Mas o principal atrativo da estação são mesmo os laboratórios de pesquisa. Hoje, a investigação científica brasileira está focada principalmente em três áreas. Fazemos pesquisas na área de geofísica durante o ano todo, o INPE e o CPTEC. A parte de meteorologia também é realizada durante o ano todo, inverno. E durante o verão são realizadas pesquisas na área de biologia marinha, alguns animais, mamíferos aqui na área da estação. Agora, os cientistas brasileiros querem ir mais longe. Até porque, uma coisa são as ilhas Antárticas, onde fica a Estação Brasileira. Outra, completamente diferente, é a Antártica Continental. Imaginar o interior da Antártica, você tem que imaginar um deserto, só que branco e frio. Onde não há vida, onde raramente em algumas pequenas ilhas de rocha, você pode até encontrar alguns líquens. Fora isso, você não vai encontrar nada. O professor Jefferson Simões se tornou, no final de 2004, o primeiro pesquisador brasileiro a chegar ao Polo Sul Geográfico, o ponto mais ao sul do planeta. Ele era o representante do Brasil na primeira expedição latino-americana com essa finalidade. Foram mais de 2 mil quilômetros de travessia Antártica. De volta ao Brasil, o professor sonha agora em fazer o mesmo percurso em uma expedição 100% brasileira. Se Deus quiser, e esse é o grande sonho da comunidade, de parte da comunidade científica brasileira que trabalha na Antártica, principalmente meu, é já no ano de 2007 e 2008, realizar a missão brasileira dentro do continente Antártico. Por que 2007 e 2008? Porque esse ano vai ser um grande ano para a ciência polar do mundo. Vai ser o ano polar internacional. Por causa do ano polar internacional, o Brasil está correndo contra o relógio. É que para receber cientistas do mundo todo, a Estação Comandante Ferraz precisa de reparos. Os módulos apresentam ferrugem e corrosão nas partes externas, móveis quebrados, laboratórios em situação precária. A arquiteta Glívani faz parte do grupo de pesquisadores que desenvolveu o novo plano diretor da estação. A reforma que está sendo feita, a gente está fazendo uma adequação da estação, assim, tentando minimizar o máximo impacto ambiental. Então a gente está ampliando só o necessário e fazendo uma otimização das instalações internas. As reformas começaram no último verão. De acordo com os cálculos da CECIRME, a Secretaria da Comissão Interministerial para Assuntos do Mar, para deixar a estação pronta, o Brasil precisa investir 10 milhões de reais em 2006 e mais 8,3 milhões em 2007 e em 2008. Pelo menos para este ano, o dinheiro está garantido. Eu diria que os 10 milhões, eles representam uma quantidade de dinheiro maior do que nós recebemos nos três ou quatro últimos anos juntos. Então esse é um fôlego muito grande que foi decorrente de um esforço de vários setores governamentais. Mesmo com os recursos reduzidos, a estação brasileira na Antártica é hoje uma referência internacional, fruto do cuidado especial com que brasileiros tratam o meio ambiente por aqui. Mais detalhes na reportagem de Cláudia Diniz. Cláudia Diniz